Esse vídeo não é para ser um embate de gêneros, ou para diminuir a mulher, ou até mesmo para aumentar o homem. O homem não é melhor nem pior que a mulher, ele é só diferente. Esse vídeo é sim para falar mal de dois pesos, duas medidas. Bom, no seu surgimento nos anos 60, o feminismo foi um movimento importantíssimo. Era um movimento de direitos humanos, que foi inclusive descrito por Foucault como o mais importante ativismo do século XX. Um pouco de exagero, mas enfim, deixa Foucault lá. Na época existia uma série de violações de direitos humanos, era uma época diferente, é difícil a gente fazer qualquer tipo de comparação, porque uma série de outros grupos tinham direitos oprimidos, como direito a voto, possibilidade de se trabalhar, uma série de coisas em que as mulheres se rebelaram e resolveram dizendo, olha só gente, a gente quer ter os mesmos direitos e deveres que todo mundo. Ok, show. Só que para variar, como em diversos outros grupos também isso aconteceu, resolveram explodir isso. E agora não querem mais direitos iguais, agora eles querem ter mais direitos e mais privilégios do que outras classes. Feminismo virou femismo e hoje em dia não existe a menor base, a menor necessidade de se ter uma bandeira principalmente da forma em que ela é colocada. E sob a bandeira igualdade não param de propor e querer desigualdades. Sistemas de cotas para mulheres, ai meu Deus, ação afirmativa. E uma série de outras leis e benefícios do que tornam a coisa desigual. Para citar uma notícia super recente, essa semana foi noticiado que a Dilma assinou o decreto, toda a lei do Minha Casa Minha Vida, que um casal poderia comprar um imóvel junto. O que acontece se eles se separam? Haha, segundo a lei da queridíssima Dilma Feministóide, a casa vai para a mulher. Mas peraí, se o cara ganha menos, se a guarda é compartilhada, e se... nada disso. O homem só fica com a casa se tiver a guarda total das crianças. Diferente disso, por quê? Porque ele é homem! Histeria e idiótica chegou no ponto de mexer no idioma. Machismo é ruim, feminismo é bom. Por que que feminismo é a igualdade e machismo é tratar a mulher mal? E a implicância completamente idiota com etimologia, com as palavras, chegou nos níveis extremos e totalmente ridículos, histéricos. Brigam como se tivessem que arrancar as calcinhas pela cabeça e queimar de novo os sutiãs, quando se fala que o homem, no sentido do ser humano, é tarará, tarará. Não, não pode. Não pode falar o homem, tem que falar a humanidade. Pô, gente, vai lavar a calcinha, porra. Vai, porra, esfregar a porra da barriga no tec, não tem o que fazer. Reclamar de origem de palavra? Porra, tá de sacanagem. Tem a expressão judiar, por exemplo, que é uma expressão também que tem problemas, né? De ter a ver que tratar as pessoas como se fossem judeus. Levando-se em conta, então, que o judeu trata mal as pessoas. Mas ninguém vai dizer, porra, vamos parar de usar a palavra judiar porque ela tem essa origem. Já foda-se, já não se usa mais com essa porra dessa intenção. Então, para de palhaçada. As palavras pessoa, por exemplo, estão no feminino. Beleza, tá no feminino. Eu não vou chegar por aí, danar de babaca e dizer, Ah, não, eu sou homem, me sinto ofendido. Então, eu sou um pessoal. Eu tenho muito beleza, né? Porra. Finalmente elegemos uma presidente mulher. Presidente não. Presidenta. Não pode falar presidente. É, de uma cabeção, apesar de ser um termo totalmente neutro presidente. Você pode usar a presidente ou o presidente. Não tem nenhum problema linguístico, mas não. Ela quis afirmar que ela é mulher. Como se isso tivesse alguma importância para a nação no cargo de ser presidente mulher ou homem. Mas não, ela quis informar, quis mostrar que é mulher. Então, agora, tudo que é documento oficial, ela pede para ser tratada como a presidenta. Meus amigos jornalistas, então, homens, vão se aborrecer e fazer uma ação afirmativa porque agora eles querem ser chamados de os jornalistos. Ah, fritar um bife por lá? Fazer um panelão de arroz? E largando a etimologia, a língua portuguesa, coisas ridículas e miúdas que os feministóides e indióticas adoram implicar. Vamos às questões sérias. Mutilação genital. Masculina? Show de bola. Pode. Feminina, não. Falando de mutilação genital, a masculina, mesmo quando não é só aquela bendita pelinha lá que o pessoal arranca fora, a circuncisão, mesmo quando arranca a roda inteira, é sempre um motivo de graça, né? É sempre um motivo de alegria. Tem um personagem famoso na cultura norte-americana que é a Lorena Bobbitt, onde arrancou o Bilaldo, seu marido, por algum motivo de traição, e se tornou uma celebridade americana. Foi a talk shows, a mulher virou celebridade, a mulher deu entrevistas, ela era uma piada recorrente. E agora vem um parênteses. Se você quiser zoar o Bilaldo, o cara que foi cortado, show. Agora, não me venham com mimimi de mamaizada como o Rafinha Baixo, por exemplo, faz uma piada sobre estupro. Teve lá, bendita das marchas das vadias, foram lá no teatro do Rafinha Baixo, escolar cartaz, ah, estupro não tem graça, não pode fazer piada de estupro. Ah, é. Por que que não tem esse nhenhenhen, esse mimimi, essa viadagem toda? Quando, por exemplo, num episódio agora, duas semanas atrás, teve um episódio de uma série de mulheres do Brasil, as brasileiras, isso, lembrei. Onde o episódio nada mais era do que um episódio de humor, onde a mulher arrancava a bilola do marido. Então, se você acha graça de cortar o pau do cara, mas fica puta quando fazem uma piada sobre estupro, é porque você não tem o que fazer, e você tem que processar a Brastemp por ter inventado a máquina de lavar, porque você está sem roupa para lavar. Também as piadinhas idioticas do Facebook, né, as facebooketeiras e os facebooketeiros colocando lá, dia do homem vai ser primeiro de abril, piadinha para homem, pode fazer. Eu acho até engançado. Agora, repito, não venham encher a porra do meu saco quando a gente colocar a foto de uma mulher gostosa e dizer que, ah, isso é a cultura do machismo, né, não pode botar, ah, vocês que jogam aqui, eu vou até filmar, vocês que jogam videogame, são todos sexistas, vá se contra fuder. Outra desigualdade muito comum é qualquer momento de crise, acidente, qualquer momento sério onde ocorre algum problema, onde existe a necessidade de se evacuar uma determinada multidão. Como o acidente de barco, teve um recentíssimo agora também, onde isso ocorreu, aquele na costa da Itália, onde mulheres e crianças primeiro. Peraí, quem que disse, quem que inventou que o valor da vida da mulher é maior do que a do homem? Na sociedade, a mulher é tratada como quem tem um valor intrínseco só por ser mulher maior. Aposentadoria. Mulher se aposenta cinco anos antes. Por quê? Alguns países como a Inglaterra, se eu não me engano, já tem uma lei onde está previsto que em 2000 e qualquer coisa, ano a ano vai aumentando-se a idade da aposentadoria feminina até se atualizar do homem. Agora, pouquíssimos são os países onde isso é discutido. E por que, por exemplo, tem isso no Brasil? Por que as feministas, que segundo o Wikipedia, são a favor da igualdade entre os gêneros, não pedem? Olha, gente, ó. Vamos lá, chega dessa porra de desigualdade. Não queremos nos aposentar mais cedo. E não me venham dizer que as mulheres trabalham mais, porque segundo o IBGE, existe uma sobrecarga ocupacional masculina. 25% dos homens brasileiros economicamente ativos trabalham mais de 49 horas semanais, sendo que apenas 12% das mulheres, isso é menos da metade, têm essa mesma condição. Homens morrem 20 vezes mais em acidentes de trabalho do que mulheres, o que denota que eles também são colocados em situações muito mais perigosas para a sua vida. Cadê as feministas reclamando disso? E ainda sobre a aposentadoria, os homens se aposentam, mas morrem em média 7 anos mais cedo que as mulheres. Portanto, aproveitam muito menos o dinheiro que contribuíram. Então as mulheres contribuem menos e aproveitam mais. E ainda que os homens morram muito mais cedo por motivos de violência, ou até mesmo doenças como cardíacas, etc., os investimentos na área médica de pesquisa para a saúde da mulher, como um exemplo clássico, câncer, são significativamente maiores. Isso bem que essa é engraçada, corrida e caminhada pelo câncer de próstata, né? O cara correr mais rápido e ia vir um neguinho atrás e enfiando o dedo. Corre de guerra, sabe? Corre, corre, corre! Não estou diminuindo as violências que as mulheres sofrem. Agora, eu não conheço violência maior na humanidade do que uma coisa chamada guerra. E desde os tempos mais primórdios, o homem é que vai para a guerra, o homem é que se alista obrigatoriamente. Que desigualdade abissal é essa? E note que os feministoides adoram se vitimar, se vitimizar, um dos dois, e gostam de ter as suas vantagens, como, por exemplo, os direitos procriativos. Houve um tempo atrás uma iniciativa de uma pílula anticoncepcional masculina. Não distribuem essa pílula e um dos motivos é porque as feministoides, idiotas, que não têm um pano molhado para passar nas suas áreas de serviço, resolveram ser contra. Não, o direito à concepção é exclusivamente feminino. Os homens não podem tomar a pílula porque somente nós, as mulheres, temos a escolha de termos filhos ou não. Hã? É sério? Quando homens e mulheres cometem o mesmo crime, por algum motivo mágico judicial, as mulheres são sentenciadas a, em média, 40% menos de tempo na cadeia. Por quê? Porque são mulheres! E aquela baquice descomunal que as mulheres adoram dizer, ou melhor, as feministas, para não ser injusto, que todo filme de sacanagem, toda nudez, toda putaria, diminui o papel da mulher pelo imensanto de Maria. Vão se contra-foder, vão dar! Vão dar! Você acha que a mulher fazendo um filme de sexo diminui a mulher e somente a mulher? É sexo, porra! É legal de ver! Se você não gosta, azar o seu! Quem gosta? Tem algumas criaturinhas que ainda dizem que os filmes eróticos incentivam o estupro. Caralho, de onde essas pessoas tiram isso? Pelo contrário, depois que você alivia a pressão e dá, a cabeça fica bem mais tranquila, você para de pensar tanto naquilo. Tem uma imbecilóide essa, mortopmaster.com.br americana, já deu palestra para milhares de pessoas, e ela diz o seguinte, olha só aqui, Pérola, ela diz que os filmes eróticos estimulam a pedofilia. É isso mesmo. Segundo ela, pelo fato de as mulheres nos filmes eróticos terem a sua genitália raspadinha, faz com que os homens vejam nas mulheres dos filmes, crianças. E você está muito desinformado. Isso não é feminismo. O termo feminismo hoje é muito mais abrangente, é uma coisa relativa à igualdade entre sexo, gênero, raça. Ah é? Será? Vamos dar uma olhada só nos sites top de feminismo, né? feminismo.org.br, feminismo.com. Eu peguei esses dois por amostragem, e vamos ler na descrição deles se ela bate feminismo.com, comunidade online, para promover consciência, educação, ativismo para mulheres. Para só mulheres. Não para pessoas. Não para todos. Não. É uma comunidade só para mulheres. Pregamos a igualdade, tudo legal, mas desculpa, no nosso clupênio só pode entrar se for mulher. Continuando, Servimos como um lugar de encontro para recursos e informações dedicadas a mulheres, a igualdade das mulheres, justiça para as mulheres, segurança das mulheres, como um Google feminista. Feminista.com conecta, facilita as conexões entre mulheres e muitas outras organizações, servindo suas necessidades e interesses mundo afora. Crianças, vocês não leram errado. É isso mesmo que vocês estão lendo. Aquela organização que, segundo o Wikipedia, diz que é para a igualdade de todos os gêneros, contra o racismo, contra o meu peru duro, na verdade, só quer defender os interesses das mulheres. Está escrito. Olha, entra no porra do site dos Carivê. Está escrito lá. E o site brasileiro feministas.com.br também diz a mesma coisa. Em praticamente todos os lugares que se fala de feminismo, não se fala, sequer se admite, que exista um sequer aspecto mínimo da sociedade onde os homens sejam prejudicados. Ou que essa balança que elas dizem que está totalmente assim, está mais ou menos assim. A cereja do bolo em termos de sites e manifestos colocados pelas feministas é de uma figurinha língua chamada Valery Solanas. Ela foi uma feminista muito cultuada na década de 70, eu acho, 60, e escreveu o seu manifesto que diz o seguinte. O macho é uma fêmea incompleta, um aborto ambulante, abortado na fase de gênero, por causa da questão do XX, XY, não vou explicar aqui. Ser macho é ser deficiente, ou deficiente com a sensibilidade limitada. Masculinidade é uma deficiência orgânica, uma doença. Os machos são aleijados. Se isso não é discurso de ódio, eu não sei o que é. E olha a foto que tem no site. Que legal, né? Bem legal. Não estou dizendo que mulheres não sofrem desigualdades, não sofrem injustiças. Se você assiste o meu canal com frequência, você vai ver que em alguns vídeos meus eu falo de abusos contra as mulheres. O meu ponto é que os homens sofrem até mais desigualdades em determinados casos. Esse dois pesos, duas medidas, é que me incomoda profundamente. Não me considero um masculinista, um MRA, MST, MMA, sei lá as siglas que eles usam, hein? Até porque por mais que os masculinistas queiram mais, evidentemente, apontar essas dicotomias, eu não consigo me encaixar em qualquer coisa que seja tão binária, tão sexista, tão lado A, lado B, como esse tipo de discussão está se tornando. E não é porque eu sou homem que eu estou falando isso, porque existem uma série de mulheres, eu já citei várias aí, que têm a mesma opinião que eu. Eu quero o fim dos privilégios por todas as partes, unilateralmente. Que todo mundo, homens, mulheres, gays, travessis, babuínos de babydoll, tenham e sejam submetidos às exatas mesmas regras, direitos, deveres e obrigações. Que a gente entenda, respeite, aceite as diferenças, algumas inexpugnáveis, e que tente minimizar todos esses desvios na balança da igualdade, na medida do possível, sem prejudicarem um dos dois gêneros, reconhecendo que todos têm seu lado positivo e negativo, todos têm suas vantagens e desvantagens. Obrigado por ter ficado comigo até aqui neste vídeo. Um abraço! Fui! Fui!